E aí galerinha do meu canal, beleza? Vocês aí que estão me ajudando, dando uma força. Já começa aí, já se inscreve, já dá o like, beleza? Porque muita gente assiste os vídeos, né? E não dá o like, dá o like aí pra fortalecer. Estamos aqui pra trazer novidade. Quero avisar pra vocês que o que faltava, não falta mais, beleza? Tudo agora está realmente 100% liberado, né? Na praia, aqui ó, todo mundo pode vir, entendeu? Já temos o povo tudo na praia, bem legal. Olha que maravilha que está aqui, ó. Hoje é sábado. A maré hoje, meu dia, vai estar 0.2, entendeu? Praia boa pros passeios, as jangadas estão todas lá já, ó. Muito legal. As barquinhas na praia já podem trazer seu sombreiro, entendeu? Tudo numa boa. É isso aí, galera. Estamos aqui em Porto de Galinhas, no Pernambuco. Litoral sul do Pernambuco, galera. Nordeste brasileiro. Temos essa praia maravilhosa. Porto de Galinhas. Você que chega no aeroporto, você pode vir de táxi. Você pode vir de ônibus. Você tem ônibus de hora em hora que ele sai dentro do aeroporto. Ele chegar aqui, no centro da praia do Porto de Galinhas. Beleza? Vamos aí, ó. Os passeios vão sair agora. Os lipo coral. Ó, é. A jangada saindo lá, o fundo. Botada. Cara, essa praia é muito boa, cara. Essa água é maravilhosa. Belezinha, gente? Mais um videozinho aí, que eu não tinha feito mais aqui na praia. Aí, esse maravilhoso paraíso. Pra vocês virem e conhecerem o Porto de Galinhas. Litoral sul do estado do Pernambuco. Não deixe de conferir essa maravilha. Ó, os restaurantes aqui, ó. Restaurantes, bares. Você vem aqui, tira sua foto. Beleza? Não deixe de vir aqui. Todo mundo que vem aqui, quer tirar uma foto aqui. Nesse nome aí, Porto de Galinhas. Muito legal, galera. Aqui, é a rua aqui paralela ao shopping, né? Temos aqui, ó. Lojinhas. Essa rua aqui, onde você pega os bugues. Pra fazer os passeios. Beleza? Estão ali a postizar todos os bugues, ó. Pra fazer os passeios. Aqui, eles levam você pra Maracaípe, Serrambi, Muro Alto, Praia dos Carneiros. Ok? E você vai conseguir comprar os passeios logo aqui, ó. Quando você vem, entra na calçada, no primeiro portal, você vai encontrar esse quiosquezinho. Esse quiosquezinho aqui que faz os passeios, beleza? Aqui, ó. Nesse quiosque, você compra os passeios. Aqui o primeiro portal. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês aí. Queria mostrar lá como tá a praia. Maravilha de praia. E estamos aqui, ó. Beleza, galera? Se inscreve no canal. E dá um like aí, galera. Se inscreve e dá o like. Se inscreve e dá o like. Beleza? Fui. Beleza, beleza, beleza.